Continuando, então, com a explicação dos exercícios. No exercício 4, aqui a gente vai estar trabalhando já com o conceito diário. Então, ele fala que é um canteiro triangular. Quanto é o exercício que você faz? Um exercício 4. Desenha um canteiro em formato de triângulo. Aí ele diz que esse canteiro triangular tem 4 metros de base. Então, tem a base de 4 metros. E a altura sempre perpendicular à base. Ou seja, ele se inclinha a queda. Pode ser inclinada por um canteiro. E a altura é a dinâmica dele. Então, é um número de passões. Então, você vai usar o conceito que eu já expliquei lá. É só você simplesmente saber qual é a área do exercício inteiro. Então, você vai fazer que a área é igual a base vezes a altura. Depois, divide por dois. Isso daqui vai ser a sua base. E isso daqui vai ser a sua altura. Tem esse conceito aqui de altura com H. Isso é problemática, tá? A altura, da verdade, é a sua altura com A. Só que assim, quando a gente vai receber qual é a sua imagem, a gente utiliza uma graça com a entrada terminal. Certo? Então, essa coisa de base, essa altura é dividido por dois. Então, a sua base já tem. A gente enrola a altura também. Então, é só você multiplicar os dois. O resultado é dividido por dois. Tá? Encontrou a área aqui. Exercício número 5. Isso. Tá? Também vai envolver em conceito de área. Só que aqui, ele fala que é um paradereotrano não rectangular. Por que é um paradereotrano? Isso daqui. Por que não é rectangular? Por que? Por causa desses lados inclinados, né? Ele não importa como me engano. Então, ele diz que a base desse paradereotrano corresponde ao tríplo da sua altura. A altura de cima perpendicular é a base. Então, a base aqui embaixo. Tá? E aqui é a altura. Só que ele diz que a altura é 7 centímetros. Então, aqui a altura é 7 centímetros. E a base é o tríplo da altura. Então, a sua base é 3 vezes 7. Calculou quem é a sua base, quem é a sua altura. Ele pede para calcular a área. Tá bom? Então, nesse caso, quando o paradereotrano não é rectangular. É só a área dele. É só base vezes altura. Tá? Então, ele diz que o abalha. Você sabe com essa altura. Joga aqui. E resolve. E descubra qual é o valor da área. Não precisa dividir por 2. Tá bom? Exercício número 6 vai envolver o conceito de perímetro. Perímetro, como eu disse que era anteriormente, é o contorno. Né? A medida dos lados de todos os lados. Então, ele fala que é um quadrado. A primeira coisa que você tem que identificar. Quadrado. Possui todos os lados iguais. Então, ele tá dizendo que nesse quadrado. O contorno, ou seja, fazendo as formas de todos os lados. O resultado deu 64 metros de aranha. Então, ele quer saber quanto mede cada lado do quadrado. Um conceito bem simples, né gente? Diz que eu acabei de quadrado e quadrado em todos os lados iguais. Então, o que você vai ter que fazer é descobrir quanto mede cada lado. Sendo que você já sabe que os quatro lados juntos mede 64. E todos os lados são iguais. Tá? Exercício número 7. Exercício número 7. É muito simples também. É uma lágrima articulada. Você simplesmente na letra A. Utiliza um lado de cor vermelho. Você vai desenhar e pintar uma figura que tenha 8 centímetros quadrados. Ou seja, tem que desenhar uma figura formada por 8 quadradinhos. Tá bom? Exercício número 8. Também é que é simples. É só você ler e fazer a interpretação aí. Então, ele diz que o tambor está cheio e sua capacidade total é de 2400 litros. Quando se abre a bandeira, saem 300 litros por hora. Em quantas horas do tambor o tambor estará vazio se esse ritmo em saída de água do forma antiga? Você tiver de cálculo. Usar o astrocínio um pouquinho. E se envolver. Fazer a contínua. Lembrando que se faz o ator dela. E decidir respostas. Cálculo e respostas. Obrigatoriamente necessários, tá? Exercício número 9. É uma situação de tração também. Não é difícil. É só você ler com atenção. Então, ele está falando que eles têm 20 litros de tinta. Desses 20 litros de tinta. Eles pintaram 2 quintos de um painel. E já utilizaram 12 litros de tinta. Então, a primeira coisa que você vai finalizar é, gente. 2 quintos. 2 quintos significa que o painel é dividido em 5 partes. Né? Então, esse é o exercício número 9. Então, o percento de painel está dividido em 5 partes. Eles já pintaram 2 dessas partes. E nessas duas partes aqui, ó. Eles utilizaram já 12 litros. Tração é a divisão em partes iguais. Nessas duas partes em 2 litros. Ele divide que cada parte desse painel vai utilizar 6 litros de tinta. E daí a pergunta é. Se o padrão de tinta gasta formou um título, será possível pintar todo o painel com a tinta disponibilizada? Ou seja, com uns 20 litros. Aí você vai analisar através desse exemplo aqui. Vai fazer os saltos necessários e responder se 20 litros de tinta serão necessários para fazer todo esse painel. Tá bom? O exercício número 10 que a gente dá é o plano de uma casa. Né? Tem uma sala, uma sala, uma sala de estar, uma sala, um salão de joguinho, um salão de jogos. Né? Em angústia. Uma área de fazer. Aí ele te dá todas as medidas. Né? Pode ser que para cada parede aqui, ou de cada área da casa, tem as medidas certinhas. Aí ele vem para se preocupar a área ou o perigo. Então, na letra A, por exemplo, tem que saber a área total e os espaços do lazer. Ou seja, a área desse tempo todo. Então, você tem a base, a capricinha. É só você somar todos os valores que estão aqui. A altura vai ser aqui, né? A altura. Soma a quantidade de salida aqui e faz base desse altura. Então, vai te dar a área de toda a área de lazer. Na letra B, o que é o perigo? Então, se você passar o perigo desse lado, o perigo desse. Então, vai ser a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Aí você vai fazer a sombra, o suar, o lado desse tempo, que forma a área de lazer. E na letra C, o que é que é que você vai verificar se existe algum ambiente, esse espaço, que possui área e perigo igual. Então, você vai ter que verificar a área da sala, da sala, da sala de estar, da sala de jogos, né? E verificar se existe algum ambiente que tenha área e perigo igual. Tá? Então, esses, pessoal, são os seus vídeos da página 58 e da página que eu queria fez. Expliquei detalhadamente como você vai desenvolver cada um. Se, mesmo assim, através da explicação, vocês não conseguirem, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, que eu vou fazer o meu artigo, tudo bem? E procuro por ele começar a ir resolvendo. Tá bom? E daí, na semana que vem, a gente vai ver como vai ficar. A gente vai dar a resposta para vocês no grupo, como a gente tem dado a última vez. Ou, também, vou gravar uma pontual. E aí, você vai começar a tirar os exercícios, fazendo a conversão. Daí, a gente vê como vai ficar. E eu volto para vocês no grupo como é que vai ser. Tá bom? Mas não deixem de fazer e tirar as dúvidas de vocês. Certo?